Eu queria falar um pouquinho a respeito de uma pessoa que eu conheci uma vez assim andando na rua e eu soube quem era e achei que era uma pessoa possessa e mais tarde eu conheci essa pessoa e conheci a atriz, a cantora e a pessoa que tem uma das pessoas que tem mais coragem de viver que eu conheço. Marília Pera Você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém já é mania que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor, eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso senhor, eu não pensaria mais no amor Eu sei O que foi que você deu, meu bem? Eu sei Guarde um pouco para mim também Não sei Se você cola por falar sem meditar Eu sei Diga logo, diga logo, é demais Não digo E adivinhe se acabar Deu seu coração Não tem Sem nenhuma condição Eu sei Eu sei Ah, não tem Não tem Não tem O que foi que você deu, meu bem? Guarde um pouco para mim também Não sei se você fala por falar sem meditar Eu tenho Dica logo, dica logo, é demais Eu te vou E a tifina se é capaz Foi um terno novo beijo Que foi, que foi Satisfei dos seus desejos Pois foi, pois foi Guarde para mim Luzinho Que mais tarde foi, se foi Satisfei dos seus desejos Pois foi, pois foi Guarde para mim Luzinho Porque mais tarde, vagarim Com o beijinho Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 Obrigado.